Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que bom, então vamos lá? Eu disse de forma... figurada Eu vou consertar o motor enquanto isso Vai ficar pronto antes da tempestade chegar Mas você tá enjoada Ir pra casa das máquinas é a pior coisa pra você agora Nada pior do que perder a Rainbow Dash Eu vou ajudar a acalmar todo mundo Pegar o bolo Quer dizer, acalmar todo mundo E eu vou preparar os coletes de salva-vidas para todos Até para os seus netinhos E eu vou dizer para os maruxos desse navio que Embora sejamos de mundos diferentes Um, filho de um trabalhador E outra, uma menina refinada Eu acho que eu vou... Eu vou... eu vou ajudar a Applejack Vamos achar a Rainbow Dash e voltar o mais rápido possível Vamos nessa Você só esqueceu de soltar o bote Ai Eu vou fazer um trabalho Eu vou ajudar a sair Eu vou ajudar a ir Eu vou ajudar a ir Ali! O bote está ali! Rainbow Dash! Algum sinal dela? Será que ela foi... por ali? Cadê a Fluttershy quando precisamos dela? Eu vou entrar na selva! Eu vou entrar na selva? O papagaio deve estar repetindo o que ela disse. Vamos lá! Mas será mesmo? Qualquer um pode ter dito isso. Ou não me chame o Rainbow Dash. Tá bom. Socorro! 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 Parabéns, Rainbow Dash. Você fez de novo. Quer fazer tudo sozinha, não é? Rainbow Dash! Ah, oi! É... Então... Estou só dando uma relaxada aqui porque... lutar contra a magia dá um trabalhão. Você achou alguma coisa? É... Só a areia movidiça. Não se preocupe. Fica calma, nós vamos te tirar daí. Preocupar? Quem tá preocupada? Ai... Isso é típico da Rainbow Dash. Eu tive um tempinho pra pensar. Bastante tempo, na verdade. E eu fiquei pensando que eu queria te pedir desculpas. Porque você tinha razão. A Twilight tá errada. Qualquer um pode ter dito isso. Burp! Ou não, me chamo Rainbow Dash. Ai... Dá pra parar de me imitar o tempo todo. Eu tava um pouco brava, sim. Mas eu admito. Eu estraguei as nossas férias sem motivo. Não tem magia maligna aqui. Não tem magia nenhuma. A única vilã que estragou tudo. Fui eu. Ou talvez essa planta monstro gigante. Qual planta monstro gigante? Aquela planta monstro gigante! Me tira logo daqui! Eu tô tentando! Pega! Tenta mais! Pega a minha mão! Pegar a sua mão? Eu acho que já vi isso antes. Isso é mesmo a magia de Equestria! Eu não vou conseguir segurá-la por muito tempo! Eu já sei o que fazer. Você confia em mim? Confio! Nos vemos já! Você acabou de... Eu já te explico. Vamos pular no 3. 1, 2, 3! Onde nós estamos? Bem longe daquele monstro. E isso já tá bom pra mim. É que... Não é muito fácil de explicar. Oh... Ah! 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 Ach! X!